E hoje o Luau do Balado é comandado por Tuca Fernandes, agora em carreira solo, direto aqui do Grand Hotel Estela Mares. Se liga na pop do Brasil! Com os melhores sabores, te guardo nas melhores sensações. Tá rolando agora o balanço da samba de Ju, logo, logo o Tuca Fernandes no palco e pra completar a festa, a energia do Negra Cor. Vamos nessa com a pop do Brasil! Tô aqui agora com ela, Leila Campello, feliz vencedora da promoção da Transamérica. Você tá feliz? Muito feliz! Como é que foi assim, essa diária aí no hotel, Grand Hotel Estela Mares, muito bacana, desde ontem você tá aqui, né? É, desde ontem eu não conheci o hotel, fui muito bem recebida e a gente tá aproveitando até a última instante, né? Eu e a galera da Transamérica estamos curiosos pra saber qual a maior piração que você já fez por amor. Qual foi a piração? Conta aí pra gente! A minha maior piração por amor foi largar minha família na ilha e conhecer um cara da internet em pleno carnaval. No que deu essa piração? Em um ano e sete meses de namoro. A piração que valeu a pena e hoje tem o meu amor por mais de mil e uma noites de amor. Então, teve noite de amor, cadê o cara? Cadê o cara? Você veio sozinha? Meu Deus, olha ele aqui, cara! Você é o cara da frase? É, sou o cara da frase. Um ano e sete meses de relacionamento. Muito maravilhoso, por sinal. Então, declare agora seu amor por ela agora, nesse exato momento, por favor. Microfone aberto da Transamérica. Leila, esses três dias que a gente passou aqui, tem nos revelado coisas maravilhosas, que a gente se ama muito de verdade e que sem você, eu não sou nada, sem mim, talvez você também não seja nada. Então, eu te amo. Pode beijar a noiva. Meus amigos, eu estou emocionado. Emocionado como ela aqui, aos olhos marejados, porque ela vai conhecer Tuca Fernandes daqui a pouco. Juliana Morim, bem-vinda aqui à Transamérica. Você está pirada por amor, né? Com certeza. E sempre. O que você fez para ganhar essa promoção, Juliana? Qual foi a sua maior apiração por amor que você já fez na sua vida, Juliana? Eu me virei para chegar até vender o celular, para poder comprar o bloco balada deste ano, para presentear meu ex-amor, que ele fazia aniversário no sábado de carnaval. E como a gente se conheceu através de Tuca Fernandes, nosso primeiro beijo foi através da voz de Tuca, eu resolvi presenteá-lo com esse prêmio. Só que me serviu de muita coisa esse bloco. Curti meu carnaval com uma amiga minha, porque esse meu ex-amor me deu um bolo. É uma, meus amigos, uma história de superação, que era triste, mas ela superou. Ela está aqui hoje, está feliz, vai curtir o Luau dessa vez para conhecer o novo amor, talvez, Juliana? Nós já estamos aqui, já. Já está aqui o seu novo amor? Revele agora para as lentes da Transamérica que eu estou emocionado, eu estou emocionado. Quem é o seu novo amor? Eu não vou falar. Quem é a sua fé? Não vou falar o nome. Ela não pode revelar, porque é apenas amizade até agora, amizade colorida, né? Quem sabe? É isso aí, logo logo você vai falar para Tuca Fernandes a sua história, vamos ver se ele aprova, né? Vai ver, né? Adore sempre ser seu bem-querer, posso te encontrar nas flores, com os melhores amores. Boa, bom demais. A Transamérica eu sempre estou correndo, porque a Transamérica é uma rádio alternativa maravilhosa, uma rádio que toca um som pesado, eu gosto pra caramba, eu me amarro. E a gente tem uma amizade muito grande, não só com a nossa Elêzinha, né? Daqui em Salvador, com o Magis da Transamérica São Paulo. E eu vou fazer o estúdio ao vivo agora Transamérica agora em 28, semana que vem, 28 de setembro, eu vou fazer outro estúdio ao vivo Transamérica lá em Belo Horizonte, Transamérica Hits, né? E eu estou maravilhoso, obrigadaço pela aparência de vocês, obrigadaço pelo carinho, pela moral que vocês me dão aí, que eu fico feliz pra caramba. Bacana, eu sei que você está em cima da hora, está atrasado, mas é o seguinte, estou aqui com a galera que ganhou a promoção da Transamérica, qual a maior piração que você já fez por amor? Cadê, galera? Vou chamar aqui, ó, Juliana Morim. Opa! Ela faturou. Beijo! E a Leila Campelo, também faturou a promoção. Fizendo uma frase, cadê a frase pra ele? Pra ver se ele aprova. Seguinte, vamos lá. O microfone é seu. Meu ex-namor que eu conheci aqui no Lodos de Amil, eu fui presentear ele, fiz uma loucura pra comprar o bloco balada esse ano, e ele me deixou na mão. Uma história de superação. Me deu um bolo, mas foi um namoro muito intenso, mas foi através da sua voz e das suas músicas que embalou nosso romance. Opa, que bom, tá vendo aí? Aí agora ano que vem você vem com o Tuca Fernandes do Lodo Balada também, e no bloco balada, e esse ano aqui no Lodo Balada aqui com a gente, que bom. Bem, é a minha história. Eu tava na ilha com minha família, larguei minha família lá e fui conhecer um cara da internet e passar o carnaval com ele aqui em Salvador. Caramba, e aí? E hoje a gente tem um ano e sete meses de namoro. Caramba, tá vendo aí? Unindo pessoas. É isso aí. Que bom, que bom. Espero que você fique mais tempo ainda e que ela arranje um novo amor e tudo aqui no Lodo Balada. Ah, então pronto, Lodo Balada. Vou curtir agora. É isso aí, Tuca Fernandes do Lodo Balada, Transamérica, onde você estiver. Valeu. Valeu, rapaziada, valeu, abração. Onde você estiver.